Beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje vamos falar sobre Ghost Recon Breakpoint, mas antes de começarmos, já quero pedir a você que deixe o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ok? Porque tem muito conteúdo sobre Ghost Recon Breakpoint aqui no canal, sobre história, tem teorias, tem as novidades, tem as polêmicas, tem muita coisa. Se você está procurando por esse tipo de tema por aí, aqui é o lugar certo. Além de gameplays, não do Breakpoint, porque ainda não saiu, mas tem do Ghost Recon Wildlands, beleza? E quando sair o Breakpoint, lógico que vai ter muita coisa também. Beleza? Recado dado, vamos que vamos. Então pessoal, como vocês sabem, ou pelo menos os mais antigos sabem, né? Eu sempre trago por aqui ao menos um sorteio ao ano, alguma coisa do tipo. Ano passado nós sorteamos um Spider-Man e uma Action Figure em parceria com o canal Status Geek Brasil, do meu brother Marlon. Esse ano eu ainda não tinha feito nada a respeito e foi aí que um outro grande parceiro aqui do canal, o canal GamerLiu Games, do meu grande brother também, Kalil, sugeriu fazermos aí um sorteio de Ghost Recon Breakpoint para o pessoal jogar já na data de lançamento desse game, beleza? Então não perde tempo não, já está rolando a promoção, todos podem participar porque é bem fácil, beleza? Se liga aí. Para participar do sorteio, você precisa apenas clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, primeiro link, fazer o que o regulamento pede por lá, beleza? E pronto, você já vai estar participando, é super fácil, são só três passos, beleza? Então é isso pessoal, esse foi um vídeo mais curtinho só para informar sobre a promoção mesmo. Desejo a todos uma boa sorte e nos vemos em Auroa, beleza? 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4